e aí rapaziada beleza apresentar para vocês aqui a pérola cb500 a galera tá pedindo para fazer um vídeo aí vou explicar tudo que eu fiz nela tá aí é cb500 você já conhece já viram por foto aí eu já comprei ela assim já com essa rabeta modificada da twister né o pneu dela é de cbr 900 né pneu 180 aí a balança também é parecida com a twister mas é de cb900 também cbr 900 o escapão e da coyote que eu fiz uma adaptação vocês forem ver nas cb500 da galera aí esse ferro aqui é bem compridão né essa chapinha aqui ela pega aqui né eu cortei ele meti solda em tudo ali ficou filé ficou mais pra dentro aqui um pouco da roda né ficou bem legal também pulei as tampas do motor né cromar pecinha ou ainda vou ter que comprar um esticador de comando que a minha ali é tudo soldado uma gambiarra ali porque eu não o ex-dono dela fez uma carniça ali tive que dar uma mexida mas sei de menos vamos lá tá aí o guidão original da twister no original da twister coloquei uns espelhinhos espelhinhos da estilo risoma né tipo risoma que os falam sei lá como que é coloquei uma barrinha de guidão aqui para ficar aparentemente melhor o adesivo da ronda foi o que fiz né eu tenho a maquininha de de plotter ali o mesmo fácil adesivo dela aí é tão que a galera me pergunta bastante é a rabeta né se banco aqui não é original dela ela vê uma como o projeto do que o cara tentou fazer era deixar mais estiloso sei lá né tive que melhorar o banco o banco até solto aqui uma pra vocês aqui então daí tem o rabeta debaixo aqui é da twister também tive que cortar um esquema aqui ela tudo presa com essas grampinha de plástico aqui né só cortar tudo arranca rabeta arranca para lama tudo aí eu fiz um pisca embutido aqui atrás ficou bem bacana não até uma ligada para vocês verem aqui é legal só que minha moto foi para o pátio por causa disso aí né não me pergunte por quê mas essa placa aqui diz que não é origem até um para lá minha aqui deixou a réta pá mas diz que é placa aérea faz até até no vídeo tem no face aí se quiserem dar uma olhada aí foi por parte por causa dessa placa aqui daí ele me deu multa por causa do pisca né mas por causa desse aqui que ele não é original que ele é pequenininha não sei porquê e também me deu multa do escape e do pisca então foi placa escape pisca e ele disse que não ia me dar multa do espelho porque eu fui legal com ele ainda desgraçado então que na luz aqui eu coloquei um ledzinho e meia luz de carro mesmo azul né que eles tem a luz normal normal luz amarela normal e tem o xenon né xenonzão ali filé desligo xenon desligo luz amarela fica só no led e apaga tudo para lama aqui é de cb300 até aqui dentro que não vai dar para ver mas ela tem uma chapinha né alongado aqui para poder segurar na bengala e não no para lama um chapinha de pé simples você tem que dar uma ajeitada que ele ficou muito alto até que não tem como abaixar ele por causa dessa chapinha aqui até comprar original mesmo mandei pintar as rodas de dourado burrinho do freio ele também e lá vou mostrar pra vocês também adaptação do amortecedor tem essa chapa aqui que o rapaz quando eu comprei veio essa chapona cabulosa aqui pra com engatizinho de do amortecedor em cima e ele pega lá embaixo então se é bem normal a bateria fica ali dentro né tive que tirar a bateria e jogar pra cá fiz uma chapa bem louca que sou de tudo joguei a bateria aqui até tem um bagunho de ônibus ali de mina ali ficou bem legal que não aparece ela protege né fiz uma capa para bateria e quando eu comprei ela bateria tava lá e essa chapinha tava aqui tava nesse tava de posse contrário então o amortecedor que acontece ele ficava de pé e ela para dar o curso dessa balança ela tem que trabalhar assim não em pé daí ela empenou esse amortecedor eu fui lá joguei fora comprei um novo só que o novo que eu comprei era o novo era usado ele tava estourado o amortecedor tava só na mola aí eu peguei fiz essa modificação aqui ficou legal o trabalho é legal o amortecedor fica bem filé reforcei tudo com o solda um ferro muito forte que tirar a bateria dali né para colocar só que o amortecedor que eu coloquei aqui estava estourado então eu tirei devolvi para o cara peguei meu dinheiro de volta e daí me aconteceu um acidente de moto ainda se quiser entrar no face lá vai falar tudo certinho tem até as fotos da minha moto lá eu informei ela inteira né tem tem todas as fotos lá desde só do quadro até a montagem aí agora tô esperando dar uma recuperada aí para poder comprar um amortecedorzinho conseguir instalar ele entendeu para poder rodar um rolé com ela eu gostei da prolinca como eu já peguei meio mexida só deu uma melhorada nela ficou bem legal fica bem macia é demais ficou muito bom de andar e é isso aí rapaziada eu vou até dar uma ligada nela você dá uma curtida no ronco já esquentei ela vou ter que trocar esse essa merda aqui ó tá é paralela então ela não marca certo quanto a gira e aí rapaziada minha neguinha só esperando eu me recuperar para o rolé braço vocês aí falou